Hoje a família JP está trabalhando na delegacia de polícia E vamos resolver vários problemas na cidade de Supimpa City Ai, ai, o dia hoje tá tão bonito Ai, que que é isso? Mcfly, o que que tá acontecendo? Socorro, gente, tem um rato, um rato aqui dentro Tem um rato, Mcfly, tá maluco? Se acalmem, se acalmem Para, 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 Mcfly, JP Neia, se esconde Parou, parou, Mcfly, para, para com isso, tá maluco? Você tá usando a arma pra atirar em um rato? Mas ele tava por aqui, em algum lugar Ele ainda tá aqui Tá, mas, sei lá, né, você podia pensar em um outro plano Pra colocar ele pra fora e não sair atirando no chão Ai, 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 viu, assim não dá Desculpa aí, pessoal, que eu ainda tô aprendendo a ser um policial, né Vocês sabem como é Na verdade, não, eu não sei como é Só você que é um estranho de cabeção mesmo Não queria falar nada, mas se você continuar assim Vai ser demitido, Mcfly Você precisa se comportar, aprender como funcionam as coisas, né É, realmente, pessoal, me atrapalhei bastante Mas o rato continua solto em algum lugar Mcfly, me dá a sua arma E a partir de hoje você vai usar essa de brinquedo aqui Até você aprender a ser um bom policial Ah, tá bom Pessoal, eu preciso de todo mundo Cada um trabalhando em sua área Mcfly Ah, pessoal, eu tenho um carro em alta velocidade Correndo pela cidade Como é que é? Um rato? Um rato em alta velocidade? Não, 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 é um carro É um carro É, ó, seguinte Mcfly, vem comigo A gente precisa investigar isso JP Né e JPzinho Acompanhe as informações pelo computador Vamos nessa, rápido Bora, bora, bora É aqui pra baixo, Mcfly Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Foi mal Entra aí, JP Pode deixar que eu dirijo Ai, essa não Vamos investigar o que é que tá acontecendo Cadê o carro em alta velocidade? Presta atenção nas ruas Se você ver alguma coisa, me avisa, Mcfly Pode deixar Até agora, nada Mas o que é aquilo ali? Mcfly, acelera A gente precisa ser mais rápido que ele Você tá cometendo 50 crimes de trânsito Parado aí Estaciona esse carro agora É isso aí Parou, parou Quanto mais você corre, pior fica as coisas pra você depois É sério, vai passar muito tempo na cadeia Para o carro Ei Ai, droga Opa, perdeu o controle Bateu, calma Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui Desce do carro agora Joga a sua arma no chão E mão pra cima, entendeu? Você tá preso Muito bem, a arma, beleza Agora desce, coloca a mão pra cima É isso aí Muito bom Isso acabou, entendeu? Não adiantou nada você sair correndo com o carro O que é que você tava aprontando, hein? Hein? Ai, que droga Esse carro é seu, os documentos estão tudo em ordem Não, ele tava na rua, botando sopa e eu peguei Você roubou o carro Não, o achado não é roubado Ah, o quê? Ai, ai, ai Eu não acredito que eu tô ouvindo isso Então você é um ladrão de carro E ainda tava dirigindo em alta velocidade Colocando a vida das pessoas da cidade em perigo Então agora tá na hora de você ir pra trás das grades, entendeu? É Isso, não A brincadeirinha sua acabou Entre agora mesmo na delegacia Você vai ter muito tempo pra pensar no que você aprontou É isso aí, ladrão Já vai se acostumando Peraí, sai na sua mão uma arminha de brinquedo É uma longa história Ele tá vindo de vista É, esse aqui é um policial um pouco atrapalhado Ei, para Parou daí, ladrão Não dá essa não, não, hein Ai, ai, ai Vai lá, vai lá, vai lá Direto pra cadeia Direto pra cadeia Vamos nessa Boa, já estamos chegando Eu vou escapar daqui Se preparem Hahaha, mas não vai mesmo Você está cercado com barras de aço de última geração Além disso, você vai ser vigiado 24 horas pelo nosso policial McFly É isso aí Que tá bem aqui O quê? Eu vou ter que vigiar esta pena Isso não tá nos contos É que afinal de contas, você tá com uma arminha de brinquedo, né McFly E não pode sair em missões perigosas fora da delegacia Essa, inclusive, eu não achei que ia ser tão arriscada Mas acabou sendo Então você já passou dos limites É melhor realmente cuidar da cela, beleza? Tá bom É isso aí, ladrão Eu vou te vigiar por 24 horas Ai, eu não acredito que eu vou ser vigiado por um policial Que use uma arminha de brinquedo Pessoal, já tá tarde Acho melhor a gente ir pra casa Já que o McFly vai ficar vigiando a delegacia É, pessoal Eu tô muito cansado Foi um dia muito trabalhoso Realmente Eu e o McFly saímos em uma perseguição pelas ruas da cidade Mas agora eu quero tirar uma soneca Eu tô muito cansado também Ai, ai Nossa, que sono Você não vai dormir não, ô ladrão? Hoje eu tô sem sono nenhum Ai, eu tô com muito sono Ai, você tá com sono? Então por que você não tirou uma soneca? É, tem razão Acho que não tem nenhum problema de tirar uma sonequinha, né? Ai, é claro que não Todo mundo precisa dormir um pouco Ele dormiu rapidinho e tá dormindo igual pedra Beleza, tá na hora de sair desse lugar Ainda bem que os policiais esqueceram de me revistar Acharam que eu só tinha aquela arma Mas antes de quebrar a parede Eu vou construir um boneco meu Desse jeito o policial vai continuar achando que eu tô na cela É isso aí Rapaz, mas eu tô calvo Não, não pode Senão ele vai desconfiar Aí, prontinho Agora sim eu vou escapar E eu ainda vou repor a parede Pra ele não desconfiar de nada Perfeito O meu plano deu certo Ai, ai Nossa, que oração Acho que eu dormi demais Nossa, e você continua acordado, hein ladrão? Eu não consigo ficar tanto tempo em pé assim não Você não vai dormir mesmo? Ladrão Você não vai me responder não? Eu acho que ele tá bravo comigo Bom, você me respondendo ou não Eu vou ficar aqui até amanhecer te vigiando, falou? É isso aí Mais um dia de trabalho E agora a gente precisa falar com o McFly, né? Sim, eu espero que ele tenha observado o ladrão direitinho É, pessoal, como será que ele tá? Bom, vamos descobrir agora mesmo Bom dia, pessoal Querem um cafezinho? Obrigado, McFly A gente acabou de chegar e eu queria perguntar, né? Como é que estão as coisas? Deu tudo certo? Tá tudo muito melhor do que eu esperava O ladrão tá quietinho Foi super tranquilo cuidar dele Então, tá bom Eu e o JPzinho e a JBnet já estamos indo também para a nossa área de trabalho E agora eu acho que você pode, não sei, pode dar uma volta Tomar uma água Descansar um pouquinho É, eu vou continuar vigiando ele aqui Beleza, então Vamos lá, pessoal Hora de voltar ao trabalho, né? Tomara que ele seja tranquilo Vamos, obra! Ladrão, o dia já amanheceu Todo mundo já chegou na delegacia E você ainda não vai falar comigo? É Tá bom, velho Esse silêncio deve ser porque você tá pensando em todas as coisas erradas que você fez, né? Com certeza Agora que eu tô livre, eu finalmente posso roubar a rede peixe É o seguinte, pode passar no tudo que você tem Ah, que? Sou tolo Eu espero que hoje não tenha nenhum ladrão a solta pela cidade JPzinho, dá uma olhada nas notícias Eu e a JP Neia vamos fazer o mesmo Pode deixar, papai Eu vou olhar tudo direitinho Qualquer coisa eu aviso Combinado E só um segundo Parece que o telefone tá tocando O que será que é? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Alô? Ai, socorro, polícia Um ladrão lobou a loja toda Ih, não subiu nada Nossa, então tem um criminoso a solta pela cidade hoje, infelizmente Eu acho que eu conheço a sua voz Quem é que tá falando? Eu sou o Picanha, da Lei de Peixe Poxa vida, eu sinto muito, Picanha Pode deixar que a gente já tá indo pra aí, tá bom? Finalmente estamos na loja Agora é hora de investigar o que é que aconteceu aqui Estão todos prontos? JPzinho, já pegou o papel da anotação? Tudo em mãos, mamãe Estão prontas pro caso Beleza, olha Eu vou fazer algumas perguntas pro Picanha E você anota tudo aí, JPzinho Licença, Picanha Desculpa a demora Recebemos a sua ligação E a gente queria perguntar O que houve? Como é que foi essa história toda? Um ladrão muito estranho Veio aqui e lobou toda a minha lojinha E como é que ele era, Picanha? Pra eu anotar aqui Ele usava loupa listlada Mas o que mais chamava atenção Era que ele tinha um cabelo muito verde Um cabelo da cor verde? Ontem nós prendemos um ladrão Que também tinha o cabelo da cor verde Será que eles são do mesmo grupo? Ou sei lá É um irmão gêmeo dele? Eu tô um pouco confuso Mas obrigado pelas informações, Picanha Ah, eu espero que vocês resolvam isso tudo logo Obrigado, policiais De nada, Picanha A gente tá aqui pra ajudar Qualquer atualização Qualquer coisa É só ligar A gente já vai tentar resolver esse caso Quanto antes Vamos nessa, pessoal Temos muito trabalho pela frente Pessoal, a gente tem que interrogar o ladrão Pode ser alguma coisa do grupo dele Será que é uma equipe de ladrões E todos eles estão pintando o cabelo da cor verde? Vai entender, né? É a gangue do cabelo verde, pai! Ô Mcfly, a gente vai precisar interrogar o ladrão Que tá ali preso Ih, não sei se eu não consegui fazer isso não Porque ele tá mudo Não fala nada desde ontem Não custa tentar fazer algumas perguntas, né? Quem sabe ele responda Onde que ele tá mesmo, Mcfly? Nessa cela aqui, né? Logo na primeira Por aqui Aí, ladrão! Chegou! Você tem companhia agora Fala alguma coisa pra ele A gente tá todo mundo aqui pra fazer algumas perguntas Um questionário O JPzinho já tá aí com o papel? Tudo certo pra anotar? Tá vendo? Eu tô com o papel Mas ele tá meio estranho Ele tá estranho, né? É, não responde, gente Ele não responde Já falei Ele tá quieto Mcfly, só um segundo Deixa eu abrir essa cela rapidinho É... Eu não tô acreditando que você pensou que esse era o ladrão, Mcfly O que que tá acontecendo aqui? O quê? Como assim? É um boneco Você não percebeu, não? Não é de verdade O quê? É um boneco Pera Se o boneco tá aqui e o ladrão não tá Então ele fugiu É óbvio Ele escapou Você não prestou atenção Por acaso Ah, não Você não tirou uma soneca durante a noite, né? Soneca? É... Claro que não Não dormi, não Não, não Ai, cabeção Você tinha que vigiar ele 24 horas vigiando, Mcfly Tá bom, pessoal Que eu tava com muito sono A gente tem uma soneca Foi mal, foi mal Pessoal, eu recebi uma notificação de que... O quê? A loja de brinquedos foi assaltada Ah, essa não O ladrão tá roubando tudo A todo vapor Aí, pessoal A gente tem que parar ele Bora, bora, bora A gente não Você vai ficar bem aqui, tá bom? Com arminha de brinquedo E depois a gente precisa ter uma conversa muito séria Talvez até te expulsar da polícia Porque você não aprende nada Na verdade, JPzinho Fica aqui, você é mais adulto que seu tio Fica de olho nele É, é isso aí Ai, fala sério Cuida do Mcfly Eu e a JP Neia Vai resolver esse problema agora Vamos nessa, JP Neia Vamos lá Ai, essa missão ia ser tão legal Juga, missão Por que você tem que fazer isso? Foi mal, foi mal Acelera, JP Pena tábua Vai Vamos nessa Até mais, vendedor Adorei os seus brinquedos Mas agora eu tenho que dar o fora daqui JP, ele tá fugindo Vamos embora É, eu percebi Ele entrou dentro do carro Só um segundo Pra cá Ai, quase que eu batia Parado aí, ladrão Parado Ei, para esse carro Agora Vocês nunca vão me pegar JP, por que o carro tá ficando lento? Eu não sei também Nossa, tá rolando uma super perseguição aqui É, mas você não esqueceu de abastecer o carro, né Mcfly? É, abastecer o carro? Eu acho que eu esqueci, JPzinho Eu acho que a gasolina do nosso carro simplesmente acabou Ele não tá mais andando Ai, essa não Tchau, tchau, policiais Mas abastecer o carro é compromisso do Mcfly Eu não acredito que ele esqueceu Você tinha pedido pra ele, não tinha? Pessoal Pessoal, chega aí Cadê a gasolina? Desculpa, desculpa o atraso, pessoal Era pra ter abenço do ontem, mas eu esqueci Calma Ah, não, Mcfly Todo mundo de volta pra delegacia Agora é tarde demais O bandido tá super longe daqui Ah, foi mal É, pessoal O ladrão continua solta por aí Ele já roubou a loja do picanha Já roubou um carro E já roubou a loja de brinquedos Qual será o próximo roubo dele? Mas sim, pessoal O único estabelecimento que falta é o banco Nossa, isso faz sentido Vamos pra lá, pessoal, rápido Epa, epa, epa Você não, você vai ficar É, Mcfly Você acha que depois de esquecer de abastecer o carro De dormir enquanto vigiava o criminoso preso A gente vai deixar você ir nessa missão? Não, 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 não É, fica aí, tá bom? Ah, não, eu vou ter que cuidar dele É, JPzinho É, JPzinho foi mal Eu vou ter que cair vigiando ele, tá bom? Ai, ai, ai Depois que eu assaltar esse banco Eu posso finalmente sair dessa cidadezinha Agora só preciso descobrir onde tá o cofre E é hora de entrar em ação Essa não O ladrão já chegou ao banco A gente vai ter que pensar em um plano B, JP Ney Já sei Vamos pelo telhado A gente tem que chegar antes dele no cofre É, você tem razão Com essa arminha de gancho nós vamos conseguir Achei a mina de ouro O problema é que eu não sei a senha Eu preciso descobrir E pronto Quem diria que a senha ia estar naquele balcão Nossa, aqui é recheado de ouro Não sei nem por onde começar Eu não posso ficar parado aqui sem fazer nada o dia inteiro Eu tenho que ajudar JPzinho, você tem muito trabalho pela frente, tá? Vai ter que ler todos os relatórios aqui, tá bom? É isso aí Ah, então eu já ia fazer isso mesmo É, é isso aí Agora eu posso sair de fininho Tenho que aproveitar que ele tá distraído pra dar o fora daqui E ajudar o JP e a JP Ney Eu preciso consertar as coisas agora Nossa, é muito ouro Eu tô rico, eu tô rico finalmente O que que é isso? O que? Surpresa! Por essa você não esperava, né? A gente chegou antes de você no cofre Ai, essa não, essa não Vocês só erraram no pequeno detalhe A saída tá atrás de mim Valeu, fala Ah não, a gente esqueceu disso, JP Ney Eu tinha que ter cercado ele Ah não Ele tá fugindo, ele tá fugindo Eu não acredito nisso Vocês nunca vão me pegar O que que é isso? Fumaça de novo Eu acho que você tá errado, ladrão Parado aí, tá preso E essa é uma arma de verdade McFly? Por essa nem eu esperava Bom, mandou bem, McFly Agora o ladrão tá cercado E não tem pra onde correr Ah, eu só não Você tá preso E dessa vez não vai ter como escapar Pessoal, eu sei que hoje, ontem Eu tô bastante atrapalhado Mas eu espero ter conseguido me redimir Fica parado aí, ladrão Ufa, agora sim ele tá aqui de verdade, tá? Não é um boneco, não É isso aí, pessoal E pra reforçar a segurança Nós temos câmeras por toda a prisão agora É isso aí, pessoal Esse caso deu muito trabalho Mas o importante é que prendemos o bandido É, e agora ele não vai conseguir escapar E que bom que o McFly também deve ter aprendido uma lição, né? Agora ele é um bom policial E eu espero que continue se comportando E usando bem as habilidades Pessoal, eu acho que eu mereço um like Depois de ter sofrido tanto com o McFly, não? Que aproveita, se inscreve no canal Que estamos rumo a 12 milhões de inscritos Oh, my gosh!